Aplausos 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 Eita, a time é fixe Olhem para mim, olhem para mim, amores Calma, curtam e calma É o que nós fizemos 70 vezes Está tão lindo Bora lá pessoal Vamos, bora Tu estás livre Eu estou livre E há uma noite Para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura Dos sentidos Dois Tu estás só Eu mais só estou Tu que tens O meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fuchar Nessa tua mão deserta Lindo Ei Bem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Bem que amor É o momento É o momento Em que eu me dou Em que te dás Bem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Bem que amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Tu que buscas Companhia E eu que busco Quem quiser Ser o fim desta energia Ser o corpo de prazer Ser o fim De mais um dia Tu continuas A esperar O do melhor Que já não vai A esperança Foi encontrada Antes de ti Por alguém E eu sou Melhor que nada Ai que lindo Bem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Bem que amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Bem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Nem é o tempo Que o faz Bem que amor É o momento É o momento Em que eu me dou Em que eu me dou Em que te dás